Olá aluno, bem-vindo à disciplina protocolos e serviços em rede nesse terceiro período do curso técnico em informática. Eu sou a professora Josiane, sou formada em redes de computadores pelo IFES Campus Colatina e especialista em informática na educação pelo IFES Campus Serra. Já atuei com suporte tecnológico, suporte a usuários de sistemas, manutenção a bancos de dados, treinamentos, curso de capacitação em geral. Atualmente leciono no IFES Campus Colatina nas seguintes disciplinas, Programação 2, Técnicas de Programação, Modelagem de Dados, Informática, Aplicativos Computacionais e Introdução a Redes. Nessa disciplina vocês conhecerão os principais protocolos e serviços de rede empregados até hoje, seja para compartilhamento de recursos em rede, seja para acesso remoto, seja para implementar uma rede Wi-Fi e compreenderão a importância de aplicar segurança a uma rede. Quanto à avaliação da disciplina, teremos 60 pontos em atividades e uma prova de 40 pontos. A bibliografia utilizada é referência no tema. O material disponibilizado em nossa sala no Moodle foi montado tomando como base os principais protocolos e serviços de rede da atualidade. É muito importante que cada tarefa seja feita no prazo certo. Não deixe acumular matéria e nem atividades para o último dia. Planejamento é essencial. Estude. Leia muito. Esteja sempre se atualizando, pois a área da informática está em constante evolução. Portanto, faça a diferença. Um grande abraço.